Graça e paz, irmãos. Hoje vamos aprender a música ao que é digno, como em uma adoração. Marcos Ruiz, porque ele foi o primeiro que criou a música. O Paulo Rogério seria uma versão aqui em português. Mas só muda a tonalidade mesmo. Vamos lá então à introdução. Vamos fazer então aqui. Começamos com si bemol, com nona. Depois lá menor com sétima. Com si bemol, com nona, de novo. La menor. Do, depois do com si. Si bemol. Contrabaixo, vem aí. Depois sol com fa. E fa com mi bemol. Ok? Depois mi bemol com re bemol. Depois re bemol com la bemol. Depois sol cuarta. Ok? Vou tocar novamente essa parte. Só que... Passe fluido, tá bom? Sem explicar. Tá bom? Assim. Vem devagar. Tão, 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 tã, 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 tã Ok? Essa é a primeira parte da introdução. Depois vem a segunda parte da introdução ainda, com essas notas. Fá com sétima, E maior, Sol com Fá, Mi menor com sétima e Lá menor com sétima também. Vamos lá? Estou forte, então. Fá com sétima menor. Sol com Fá. Mi menor com sétima, Lá menor com sétima. Mi menor com sétima, aqui temos variação. Sol menor com sétima. Fá sustenido com sétima. Aqui disse quinta aumentada, mas na verdade é quinta diminuta, bemol 5 seria, né? Aqui. Sol menor com sétima. Ok? Continuamos. Terceira linha. Fá sustenido com sétima maior. Sol com Fá. Depois Mi menor com sétima. Mi menor com sétima. Depois Lá quarta. Lá sétima. Ré menor com sétima. Fá. Ok? Depois Sol quarta. Sol e Dó. Vou tocar direto essa parte, essa segunda parte da introdução. Fá sustenido com sétima. He só��. Fá sustenido com sétima. Lá se diz. que é digno de receber a glória. Dó com sétima maior, seria aqui, ok? Ou então aqui, ok? Prefiro tocá-lo aqui. Lá com sétima, aqui tem Fá com sétima, Fá com sétima, só que tem, mas também é nona. Gosto de colocar na nona, ok? Ao que é digno de receber a glória. Ao que é digno de receber a glória, ao que é digno. Dó aqui, Dó com nona, com baixo em mim. De receber louvor. Sol, quarta. Sol, quarta. Sol, ao que é digno. Continuamos, Dó com sétima maior. De receber a glória, mesma coisa. Com sétima maior. Levantemos nossas mãos. Fa com sétima maior. Levantemos nossas mãos. Sol com Fa. E adoremos. La com sétima. Menor com sétima. A Jesus. Fa com sétima maior. Tocando tambien com nona. Cordeiro. Sol com Fa. de glória, sol com séptima, depois fa com sustento com séptima, bemol cinco, ok, como seria essa parte, cordeiro de glória, exaltemos, temos fa séptima maior, sui comparável, sol com fá, máges, mi menor com séptima, ok, lá quarta, lá, pode ser lá sete, coloco sol, lá, ao que vive para sempre, ao que vive para sempre, ré menor, aqui ou aqui, ré menor, aqui, mesma coisa, ok, então faço, ao que vive para sempre, ao grande é o sol, e aqui, deixa eu ver aqui, a Jesus, né, sol quarto, a Jesus, ok, sol, ok, muito bem, eu estou falando só, só, só quarta, só, dó, aqui tem outra nota, mas eu prefiro tocar sol quarta, aqui, normalmente, ao que é digno, mesma coisa, repete tudo, tem a segunda parte, que é aqui, vamos ver aqui se consigo colocar aqui, interludio, fa com C maior, é mesmo que é o saxofone, Mais uma vez Interluio Mi menor Cosa de chumar Péssit e novamente Al que é digno de receber a glória mesma coisa finalzinho deixa eu ver aqui ah tá deixa eu colocar aqui vamos ver aqui se eu consigo colocar um pouquinho mais pra cima ok então o finalzinho vai ser assim vamos tocar o último coro o final levantemos nossas mãos e adoremos a Jesus corneiro de glória ressaltemos sua incomparável majestade ao que vive pra sempre a grande eu sou três vezes né? e no finalzinho faz a Jesus a Jesus ok si bemol a menor que se chama a Jesus senta a ver ao que vive pra sempre ao grande eu sou ao que vive pra sempre ao grande eu sou ao que vive pra sempre ao grande eu sou a Jesus a Jesus ok espero que possa te ajudar de alguma forma que Deus abençoe a sua vida e o seu ministério também um abraço à orfe 사 não quale o quejam